O senador Flávio Arns, do Podemos do Paraná, lembrou o caso de Tatiane Spitzner, assassinada pelo ex-marido em Guarapuava, no interior do Paraná. Os sete jurados eram todos homens. Ele destacou que isso não representa a composição da sociedade. O grupo de jurados tem que ser representativo dos dois gêneros. Então, haverá o sorteio. Obviamente, a defesa terá condição de dispensar, eventualmente, porque é um direito à defesa. Mas essas pessoas dispensadas terão que ser substituídas por mulheres ou por homens, para que haja a paridade de gênero. Flávio Arns acredita que os homens podem demonstrar uma certa benevolência em casos de feminicídio. Por isso, ele pede que, nesse tipo de crimes, quatro das sete vagas no júri sejam ocupadas por mulheres. Deveria haver, inclusive, uma pena mais rigorosa, porque o crime teria sido cometido por parceiros das pessoas. Mas, muitas vezes, esses crimes têm as penas diminuídas, atenuadas, como a gente colocou na justificativa, quando só os homens estão entre os julgadores. Apesar do conselho de sentença exclusivamente masculino, no julgamento do assassinato de Tatiana Spitzner, o ex-marido, Luiz Felipe Manweiler, foi condenado a 31 anos de prisão. O projeto de lei aguarda a indicação do relator. Da Rádio Senado, Bruno Lourenço. Bom, vamos... 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 Obrigado.